Olá, treinadores Pokémon! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa série de Pokémon Hiper Esmeralda. Vamos lá, paramos aqui no último episódio, mas eu não mostrei para vocês que tipo de Pokémon tem nesses matinhos. Vamos ver? A gente tem aqui um Odds. Também temos um Pichu, cara! Que bonitinho! Olha só, o Mud Keep estava na frente, né? Então o Odds dá ataques especiais para o seu Pokémon. Conseguimos mais um Pichu aqui e um Gleepup. A gente consegue esse inseto aqui também. Não sei o nome dele. Olha, tem Vendonete aqui também. Pogepi, cara! Olha! Para cá, galera, você consegue um inicial da região de Galá. Eu consegui esse inicial aqui. Ah, ele não está aqui, né? Ele vai estar aqui no centro do Pokémon. Mas aqui, olha só qual é o inicial que você consegue. Ah, tá vendo? É ele! Croak! Eu capturei um e coloquei o nome de... Exatamente, eu coloquei o nome desse Croak de Guru. A natureza dele é... Cadê, cara? Tá, aqui na frente dá para ver que ela favorece o ataque especial e desfavorece o ataque. Cara, eu não sei bem se é péssimo esse tipo de natureza para ele. Mas desfavorecer o ataque eu não sei não, ó. Então ele não poderia desfavorecer o ataque. Então eu vou lá capturar o outro, beleza? Tá, esse aqui ele favorece a defesa e desfavorece a defesa especial. Beleza! E olha só a habilidade dele. Invoca o terreno de grama por 5 turnos! Adorei, hein? Beleza, galera! Voltamos aqui e o título desse vídeo. Quais são as opções de Red Blue que o Professor Carvalho diz na floresta? Vamos já ver aqui. É só pegar essas frutas, essas berries são boas. Então eu recomendo você pegar. Tudo que facilitar a sua viagem nesse jogo super difícil, faça, hein? Então vamos lá. Podemos até plantar, né? Mas eu não quero plantar. Você luta com essa menina aí. E assim que você entrar, o Professor Carvalho vai aparecer. Essa é a curiosidade deste vídeo aqui. O que são essas opções de Red Blue? Não dá para você ler porque está em japonês, meu querido. Olha só, eu vou falar para vocês. Você vai ganhar o Pikachu de Let's Go. Na versão Red, você escolheu o Red. E na versão Blue você ganha o Pikachu e Ever. Lembrando que ele não evolui, mas eles aprendem movimento exclusivo. Olha só, está aqui, ó. Quando você ver essa opção Red e Blue, você vai escolher qual dos dois você vai querer ficar. Se você for usar um desses pokémons na sua aventura até o final, salve o jogo aqui e fique escolhendo até vir uma natureza boa para o seu pokémon, beleza? Como eu não vou usar, eu vou preferir aqui o Red para usar até completar a minha equipe, beleza? Aqui, esse delicioso Pikachu. Muito legal, né? Escolhendo o Blue você consegue este Eevee aqui maravilhoso. É bem legal também o Eevee, hein? Beleza, podemos continuar por aqui. Agora eu estou com o Pikachu, mas quem eu quero treinar aqui, para não ficar muito desnevelado, vou colocar o Guru na frente. treinar ele, até porque o ginásio que a gente vai enfrentar é do tipo rocha, e eu não sei quão forte ele está. Tá, nessa floresta vamos ver o que a gente tem para cá. Opa! Temos um treinador. O treinador tem o Caterpie, vou já dar aquele Ember nele, colocando o Charmander aqui. O Guru chegou até o nível 5, né? 6, se não me engano. Ô, louco! Então, a habilidade que o Guru colocou aqui, deixar o campo, fica curando o pokémon, que legal. E a habilidade massa, velho. Caramba, ele tem 4 pokémon. Kakuna, para variar. E Charmander, aparentemente, vai evoluir, hein? Conseguimos o Charm... Charminho! Charminho! Vem! Ele tem dois Pokémons. Vem com Scatterbug. Ele também tem esse Pokémon aí, que é a evolução do Scatterbug, que eu não sei promocionar o novo. Ali tem mais um treinador, mais um Pokémon Selvagem me atacou. O que foi isso, cara? Eu pensei que tinha bugado, que eu não conseguia me mexer. Isso aí é um membro da equipe Arpa. Geralmente eu era um professor aqui, agora eu não sei quem é esse moleque. Cara, eu mandou o Potina. Vamos ver quantos Pokémon ele tem, cara. Acho que o Gourou já consegue ganhar bem. Cara, que habilidade massa, velho. Que habilidade massa. Pô, ele tá curando o outro também. Tá doido, cara. Não pode. Ah, que vacilo. Como é que vai curar o outro, velho? Ah, dá a ver. Eu não entendi essa. Cura os dois, né? Tô louco. Eu pensei que curava só o Pokémon do tipo Grama, velho. Obrigado. Essa bug, bug. Corrida. Ah, ganhamos Great Ball. Pensei que a gente ia ganhar o Repartir Experiência. Mas tudo bem. O que temos por aqui. Opa! Eu acho que aquele é o... Aquele moleque, né? Que capturou o Pokémon. A gente ensinou a capturar um Pokémon. Esqueci o nome desse moleque. Hylen. Eu acho que é isso. Eu apertei nas três opções, mas nada aconteceu. Deixa eu ver essa última. Não, nada. Não entendi nada. Vamos ver que Pokébola é essa aqui. É, especial ataque. Beleza. Vai que é bonzinho. Muito Pokémon selvagem. É o louco. Será que tem algum item oculto? Não, não tem. Esse cara é treinador? Parece não. Beleza. Derrotado. Só que eu ainda não tenho cortar aqui. Então não dá ainda para pegar aquela Pokébola lá em cima. Nem para conversar com aquela menina ali ao batalhar com ela. Não sei se ela é treinadora ou não. Finalmente saímos da floresta. Se você está gostando de Pokémon Hiper Emerald. E não é inscrito no canal. Se inscreva agora. Ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Tchau. 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 Tchau.